Um bandido cruel, possivelmente um pistoleiro que agia a mando de proprietários de terra, mas com um traço de psicopatia severo. Lázaro Barbosa se tornou um caso emblemático de uma verdadeira caçada humana. Mais de 270 policiais, equipes de polícia civil e militar de Goiás e Distrito Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, imprensa de todo o país. Uma procura que foi acompanhada em todo o Brasil, como se fosse uma série policial. Episódio a episódio, e com todos os elementos dramáticos que um enredo investigativo pode ter. Mas uma série transmitida em tempo real. Há exatamente um ano, a caçada terminava. O mistério, não. Depois de uma temporada completa, onde as pessoas acompanhavam essa procura como uma verdadeira série policial, em tempo real, minuto a minuto, o enredo assustador finalmente terminava. O homem mais procurado pela polícia goiana e do Distrito Federal dos últimos tempos estava morto. Lázaro Barbosa foi abatido em confronto com uma equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás, em Águas Lindas, cidade do entorno do Distrito Federal. O caso havia terminado, ou melhor, a ameaça abatida. Mas o caso solucionado, isso não. E mesmo 365 dias depois, não parece que estamos nem perto disso. A resposta para essa história, o mistério, continua. E provavelmente vai ficar lá, num túmulo em Focalzinho de Goiás. Lázaro Barbosa tinha apenas 32 anos. Nasceu no interior da Bahia, região pobre. Mesmo razoavelmente jovem, tinha uma extensa ficha criminal. O primeiro crime praticado, que se tem notícia, teria sido em 2007. Ele foi preso em Barra do Mendes, na Bahia, acusado de duplo homicídio. Na época, o criminoso perseguia uma mulher por quem havia se apaixonado. Dois homens tentaram ajudar a vítima e acabaram mortos. A polícia da Bahia relata que, para prender Lázaro, policiais passaram 15 dias embrinhados na mata. As buscas só terminaram, porque Lázaro decidiu se entregar. Mas a prisão não durou muito. Dias depois, ele fugiu. Em 2009, já no Distrito Federal, Lázaro foi preso por suspeita de roubo, estupro e porte legal de arma de fogo. Em 2013, um laudo apontava que o criminoso era um psicopata imprevisível e tinha comportamento agressivo-impulsivo. Mesmo assim, em 2014, ele ganhou direito ao regime semiaberto. E em 2016, fugiu da cadeia. Dois anos depois, em 2018, Lázaro foi preso pela polícia de Goiás. No mesmo ano, em julho, abriu um buraco no teto do presídio de Águas Lindas e passou a ser um foragido. Em abril de 2020, ele teria invadido uma chacra em Santo Antônio do Descoberto e golpeou um idoso com um machado. O homem sobreviveu. Em 2021, vários crimes parecidos foram praticados por Lázaro. Em abril, ele invadiu uma propriedade em Sol Nascente, levou uma mulher para um matagal e a estuprou. O crime que colocaria Lázaro como o homem mais procurado em Goiás, no DF, ocorreu no dia 9 de junho e ficou conhecido como a chacina da família Vidal. Lázaro teria invadido a chácara da família, na cidade satélite de Ceilândia, para roubar. Mas foi surpreendido e acabou matando o pai, dois filhos e sequestrando a mãe. Cleonice Marques Andrade, 43 anos, foi encontrada morta dias depois, na beira de um córrego com sinais de estupro. Os crimes já eram cometidos pelo bandido, mas a barbárie da chacina colocou Lázaro no radar da polícia com destaque. Lázaro não pararia por aí. No dia 9 de junho, ele roubou uma chácara em Ceilândia e teria rendido o caseiro, o dono da propriedade e a filha dele. 12 de junho, fugiu para Cocalzinho de Goiás. Atirou em quatro pessoas, invadiu fazendas e colocou fogo em uma casa ao fugir da polícia. Os feridos foram levados a hospitais da região e dois estavam em estado grave. Um dia depois, Lázaro furtou um carro e abandonou na BR-070, depois de ver uma barreira policial. No dia 14 de junho, ele trocou tiros com um caseiro em uma chácara de Cocalzinho de Goiás. No dia seguinte, fez um casal e uma adolescente reféns. Um policial foi baleado. Lázaro atirava na polícia para matar. Essas imagens mostram o momento da ação. A procura pelo bandido Lázaro Barbosa seguia. E até então, eu não estava lá como repórter. Estava acompanhando tudo daqui como telespectador. Até a quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. Eu estava fazendo uma reportagem de rotina aqui em Goiânia. Quando a chefia me liga e diz, vá até a TV, pegue a mochila, que é esse equipamento de transmissão, e siga para o distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, onde a polícia já havia montado um QG para procurar o bandido. Nós decidimos trocar o equipamento de rua, uma câmera maior, por essa câmera aqui, menor, e desse mais versatilidade, agilidade, no trabalho que nós estávamos pensando em fazer. E foi uma decisão muito correta. Outro fato muito importante está aqui. Ninguém utilizava coletes balísticos, até então, em coberturas policiais aqui no estado de Goiás. Eu fiquei sabendo, durante uma cobertura, em um motim, no presídio aqui de Aparecida de Goiânia, que tinha esses coletes aqui para a nossa proteção. Daí, decidi levar um para mim e outro para o meu cinegrafista. Unidos com equipamentos, nós deixamos a TV e fomos para Girassol, 180 quilômetros, até chegar ao local dos faros. Douglas Branquinho é o repórter. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Bate. Agora a gente está acompanhando aqui algumas equipes policiais. Eu estou no exato local onde foram ouvidos disparos de tiros. Provavelmente, o Lázaro Barbosa trocou tiro com alguma guarnição. A gente está até deixando um outro local onde a gente estava ali, meio rápido, porque é um local perigoso. Equipes policiais procuram ali na região de Milharal, uma região de plantação. Foi nesse ponto aqui onde, possivelmente, houveram esses disparos de arma de fogo. Inclusive, somos a única emissora de TV ao vivo nesse momento, nessa localidade, nesse ponto onde é o principal ponto de procura do Lázaro Barbosa. Essa caçada verdadeira que parece um filme. Vou manter a distância de segurança. A polícia está pedindo para a gente se afastar. Enquanto a coisa acontece, Bate. A polícia está pedindo para a gente se afastar, porque estão com os cães farejadores. O cão farejador pode estar indicando alguma coisa. É uma região de cerrado, uma região fechada. Olha só. Os policiais correm. Nós vamos tentar acompanhar também. Como é que foi? Conta o que aconteceu. Nós estávamos passando ali com a minha caminhonete. Fui no viveiro ali. O cara falou assim, o cara está ali agora. Eu saí no viveiro, correndo. Certo? Parei a minha caminhonete. E desci dentro do mato com o pessoal da GPT-3. E descemos, descemos fazendo a barredura. De repente, nós escutamos dez disparos de fuzil. Aí corremos até chegar lá mais na frente. Aí soma muita grota. Tem muita grota aí para frente. E esse helicóptero do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás, fazendo um voo muito baixo. Ali um soldado na parte de fora, acompanhando, tentando fazer algum tipo de contato visual, a barredura visual, bem nessa região. Bate, repito, nós estamos no epicentro desta caçada. E a partir daquele dia, eu estava escalado de maneira fixa para aquela cobertura. Até que ela acabasse. Naqueles dias, era sol e lua, dia e noite, poeira, frio, correria acompanhando carros da polícia, dificuldade de comunicação e riscos. Vários riscos.